Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schicel e você está no canal Agora você aprende a investir. Agora vai. Eu havia perguntado para vocês se vocês queriam fazer uma planilha como essa aqui que vocês estão vendo. A gente tem as estatísticas que eu utilizo para investir e eu vou ensinar vocês a fazer toda essa planilha aqui do zero para você ter uma planilha como essa aqui que vai ter esses gráficos, todas essas estatísticas. No desenvolvimento dessa planilha aqui vocês vão utilizar técnicas desde o inicial até as mais avançadas que eu utilizo normalmente para fazer as planilhas. Beleza? Se interessou nesse assunto, já deixa o like, comenta o que você está achando dessa série, se você gosta de aprender esse tipo de coisa. compartilha com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de assunto. Bora construir a planilha? Vamos lá então? Bom, então começando aqui, a gente está com a planilha aqui zerada. Vocês podem ver, isso é um documento novo no Google Planilhas, não é Excel, tá? Antes que alguém me pergunte, não é Excel. Então, primeira coisa que a gente vai botar aqui é estatísticas, né? Vamos botar o título aqui da nossa planilha. Estatísticas. Beleza? Bom, o que eu faço? Eu comparo um ativo qualquer com uma referência. Nós vamos utilizar aqui a referência do IBOV. Então, a gente já começa aqui com IBOV. Vou chamar isso aqui para ficar mais fácil. IBOV. E a gente coleta então os dados do IBOV. Como é que a gente faz isso? A gente usa o Google Finance, né? Eu já falei em vários vídeos meus. Você já deve saber como é que funciona isso. Você vai colocar aqui Google Finance. Primeiro, se eu der só o enter aqui, ó, ele vai trazer um valor só. Mas o que a gente quer? A gente quer um período inteiro, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente coloca este comando aqui, Google Finance. Aí eu coloco aqui price, fecho aspas. Eu coloco a data inicial. O que é a data inicial? Vou colocar today, hoje, menos... Vamos colocar aqui 90 dias só para começar. Depois a gente vai mudando isso. E today, data final. Se eu der o enter aqui, ele já vai me trazer 90 dias de cotação. É isso que a gente quer. Beleza? Já fizemos aqui o nosso primeiro ativo. A segunda coisa que a gente pega é a variação percentual que eu coloquei aqui. IBOV. Beleza? Vamos colocar agora o nosso segundo ativo. No caso aqui, vamos iniciar aqui com Petrobras, que todo mundo conhece. E a gente vai fazer a mesmíssima coisa, né? Já tem esse comando aqui. Então, é só eu copiar. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Ele já me traz aqui a cotação de 90 dias de Petrobras. O que mais que eu preciso? Essa aqui é a planilha original. Então, a data, a variação, a média móvel, a mediana, média móvel, média móvel. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui a média móvel de 5. Tá bom. Agora aqui, eu já quero fazer alguns ajustes. Como eu tenho a planilha modelo, eu já vou seguindo aqui alguns passos. Aqui, eu sei o seguinte. Eu vou ter que usar uma taxa lá na frente para a gente fazer a comparação com o ativo livre de risco, né? Então, a gente vai utilizar a Selic. Selic, a gente sabe que hoje está 13,25. Hoje, dia 24, 7 de 2022. Percentual. Tá bom. Vamos aqui, então. Periodicidade. A gente vai fazer aqui periodicidade. Que vai ser o quê? A quantidade de dias que eu quero que isso aqui pegue. Vamos, então, colocar aqui 90 dias. Antes, eu quero já colocando aqui o cabeçalho, para a gente ficar igual a outra planilha, tá? MM9. Bora aqui. MM9. Aliás, aqui está faltando uma coisinha. Vou mover tudo isso aqui para cá. Esqueci. Vou botar a variação aqui de Petrobras, ó. Então, eu preciso aqui de Petrobras. Opa. Petrobras. 4. Variação. Beleza. Então, tá. A gente já tem aqui, então, quase tudo que a gente quer. Uma outra coisa que eu preciso aqui é de colocar, então, a mediana. Vamos aqui, mediana. Essa é a mediana toda do período inteiro. A mediana de 5 dias aqui, que eu coloquei. E a mediana de 9 dias. Aqui eu vou mudar esse 90 para cá, só para ficar igual a planilha original, tá? Aqui eu posso colocar uma mescla de células, né? Olha só. Fica tudo uma célula só. E aqui 90 dias. Para que eu coloco esses 90 dias aqui? 90 dias é para dizer aqui o quanto tempo eu vario nesse histórico aqui. Ok. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na fórmula. Ao invés de ser 90 aqui, ó, na fórmula, eu venho aqui e coloco isso aqui fixo. Já fixei. Só dá F4 aqui, ó. Beleza. Está colocado. Vamos aqui em Petrobras também. A gente vem aqui. 90 dias. Opa. A gente vem aqui. Clica na célula. F4 para travar. Feito. Então, se você observar, vou botar aqui, vou mudar esse dia. Olha só. Se eu venho aqui e põe para 30, está vendo como é que muda? É isso que acontece. Beleza. Então, a gente já começou aqui a desenvolver o sisteminha aqui de nossas médias móveis. A gente agora precisa colocar aqui o percentual. Como é que eu calculo o percentual? Simplérrimo, né? A gente vem e coloca este dia, dia posterior, menos o anterior, menos o 1. Pronto. Ele já me dá aqui o percentual. Viu que ele já preencheu aqui automático? Mas eu quero isso aqui só duas casas e quero o percentual. Pronto. Aqui a gente pode voltar para 90 dias. E essa formuleta aqui, a gente pode copiar até o final da planilha. Ctrl V. Aqui eu já quero ensinar um outro comando para vocês. Estão vendo esse div 0 aqui? O que a gente faz para acabar com isso? A gente coloca um comando para ele conferir alguma coisa que eu queira, para ele eliminar esse valor aqui que fica meio esquisito quando você está com a planilha já funcional. Então, vamos lá. Você vem aqui e coloca if erro. Basta isso aqui. Ele faz o seguinte. Se ele achar algum erro, ele coloca o espaço em branco. Eu poderia colocar aqui isso aqui. Ponto e vírgula. Branco. Ele faria a mesma coisa. Mas não precisa, então. Para que a gente vai ficar digitando, né? Então, tá bom. Aqui eu já resolvo um problema. Só que aqui eu quero que ele resolva outro problema para mim. Está vendo que ele deu o menos 100 aqui? Por quê? Ele tentou calcular isso aqui por isso aqui. Só que aqui não tem valor nenhum, né? Então, beleza. Eu posso resolver isso? Posso. Então, agora o que eu ponho aqui? Eu faço um outro teste que também é muito útil para ele não ficar deixando esses números perdidos. A gente vem aqui e coloca if. Aí eu ponho is blank. Que é o quê? Ele testa se uma célula é branco. Que célula que eu quero que ele teste que é branco? Essa aqui. Se não tem data nenhuma, beleza. Eu quero que ele coloque aqui branco. Se não, ele faz o teste para mim. Olha só. Fez o que eu queria. Se eu copiar para cá, ele vai calcular o percentual que eu queria. E aqui ele deixa em branco. Então, está ótimo. A minha célula está funcionando. Então, agora eu já posso copiar para tudo que já vai funcionar. Beleza. Ctrl V. Beleza? Funcionando legalzinho aqui. Aqui eu posso fazer uma outra coisa ainda. Como eu quero copiar isso para cá, eu quero que ele copie a célula inteira, mas que não mova essa coluna aqui. Então, eu venho aqui e clico. F4. Ele trava a coluna e a linha. Se eu der mais um F4, ele trava só a linha. Eu não quero que ele trave a linha. Eu quero que ele ande nas linhas, mas eu quero que ele trave a coluna. Para quando eu copiar para outras colunas, isso aqui se mantenha. Quer ver? Vamos embora aqui. Enter. Agora, basta eu copiar para cá. Olha só o que ele vai pegar. Ele pega este dia menos este dia, que é isso que eu quero. E ele testa. Se tiver data, ok. E se não, fica em branco. Então, aqui já está feita a mesma coisa que eu fiz aqui para o IBOV. Eu já fiz para cá. Então, tudo copiado. Então, já está aqui o nosso sistema aqui de... Eu tenho a data, o fechamento, o percentual do IBOV. Então, aqui eu já posso mesclar. Posso colocar aqui em uma célula só, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Posso colocar aqui também. Mesclar. Posso colocar no meio também, para ficar mais legal de ver. Pronto. Agora, a gente vai fazer o cálculo da nossa média móvel. E aí, você já sabia fazer isso aqui? Então, já deixa aquele like aí, deixa o comentário que você está achando e vamos continuar aqui. Então, tá. Aqui eu estou falando que eu quero uma média móvel de 5 períodos. Bom, o que é uma média móvel de 5 períodos? Basta eu calcular a média dos últimos 5 dias. Como é que calcula a média aqui no Google Planilhas? Tranquilo. Você põe aqui, average. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Calculei a média aqui de 5 dias. Você dá enter aqui, ele já calcula, né? Tem que calcular aqui também. Beleza. Olha só. Calcula aqui os últimos 5 dias. Então, tá. Está funcionando aqui a nossa média. A gente pode formatar isso aqui em um número, né? Isso aqui é um valor, é um preço. E a gente pode calcular, então, que a de 9. A de 9 é a mesmíssima coisa, só que a gente pega aqui 9 períodos. Então, tá bom. Então, aqui 5, 6, 7, 8, 9. Eu venho aqui, igual, average. Coloco 9 períodos. Fechou. Ctrl, Enter. Já copiei para tudo. Número. Formatado. Então, eu já tenho minha média móvel de 5, minha média móvel de 9. Agora, a gente tem que calcular o quê? A mediana. Mediana deste preço aqui até a última linha. Dá um enter. Ela já colocou o quê? Mas eu preciso travar. Então, tá bom. O que a gente faz agora? Eu venho aqui. Eu preciso do primeiro dia travado, né? Pronto. Travei. Por quê? Eu vou continuar descendo e eu não quero que isso aqui mova. Eu quero que sempre pegue o primeiro dia. Que, na verdade, a mediana, ela é uma só, né? Ela divide a minha população em dois, que eu já expliquei no outro vídeo. Aliás, se você quiser que eu fale mais especificamente das estatísticas, se fosse uma aula de medidas de dispersão, que é o caso aqui, ou medidas descritivas de estatística, deixe aí nos comentários que eu também vou fazer uma aula explicando passo a passo dessas medidas, explicando o porquê e para que elas servem, que é o mais importante. Se eu pegar aqui e continuar descendo, antes aqui eu posso até formatar, né? Número formatado, ó. Ele vai repetir a mesma coisa, claro. Então, a mediana divide a população em duas, então vai ser uma só mesmo, né? Copia aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vai dar aquele mesmo problema que a gente viu aqui. Mas agora você já sabe resolver, né? Eu quero que ele calcule enquanto tiver alguma coisa de cá. Mas o que eu faço? Pronto. Eu venho aqui, ó. Você já sabe. Se eu falo que isso aqui está em branco, então eu posso colocar branco porque para mim não tem medida nenhuma aqui. Bacana. Opa. Deu uma coisa errada aqui. Eu esqueci o parêntese aqui, né? Olha só. Pronto. E ele acabou colocando o parêntese de cá. Beleza. Já fez o que eu quero. Ctrl C, Ctrl V. Agora se eu copiar isso aqui para todos. Está feito o que eu quero. Vamos ver. Está bom. Agora eu preciso da mediana de 5. A mediana de 5 vai ser a mesmíssima lógica disso aqui. Eu posso colocar aqui, então. Mediana. Mediana do que dos 5 valores para trás. Posso dar Ctrl Enter aqui. Ele vai resolver minha vida também, ó. Beleza. A mediana de 9 também. A mesma lógica. 5, 6, 7, 8, 9. Eu venho aqui. Mediana de 9 períodos, né? Então vamos colocar aqui. Mediana de 9 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Fechou. Mesma coisa aqui. Então tá. Já tem minha mediana de 9. E minha mediana de 5. Acho que eu já mostrei em outros vídeos aqui. Eu acho que a maioria de vocês já sabe como fazer isso aqui. Então para fechar essa tabelinha aqui. A gente só precisa dar uma formatada. Porque por enquanto está meio bagunçado, né? Vamos aqui. A gente pode selecionar isso aqui. Vamos botar aqui uma gradezinha. Podemos colocar isso aqui. Acho que fica mais legal. Vamos aqui. A gente pode colocar aqui. Centralizar isso. E aqui também centralizar. Nas alturas aqui. A gente centraliza na altura e na largura. Tá. Então pronto. Ficou mais organizado, né? E para a gente começar a deixar do jeito que a gente viu naquela tabela, a gente pode fazer o seguinte. Vou colocar aqui das mesmas cores que a gente viu lá. Vamos aqui. Vamos colocar um cinza. Aqui no selic também vou colocar um cinza. Aqui no periodicidade também vou colocar um cinza. Eu coloquei cada cinza de uma cor, né? Muito bom. Vamos colocar aqui os cinzas todos iguais. Cinza, 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 cinza. Então a gente vem aqui e coloca esse cinza aqui. Isso. Pronto. E a gente pode também botar aqui um negrito para dar um destaque. Tá ficando já com a nossa carinha aqui que a gente estava querendo, né? E aqui eu coloquei preto, que era para dar um destaque. E a letrinha em branco. Aqui também preto. E a letra em branco. Aqui, só para dar uma diferençazinha, a gente coloca aqui um cinza. E também colocamos a letra aqui em branco. Bom, vocês sabem que as minhas planilhas eu sempre coloco um laranja onde a gente pode digitar. E onde é que a gente digita aqui? Isso aqui tudo é fórmula, né? Isso aqui eu não vou mexer mais. Mas aqui eu posso mudar. Então eu venho e coloco um laranja aqui. Gosto de botar esse laranja clarinho aqui. Aqui e aqui. Eu venho e coloco um laranja. Posso também colocar aqui um negrito, que eu acho que fica legal. Eu gosto de colocar essa letra aqui, ó. Poppins. Eu vou colocar aqui o tamanho disso. Vai ficar maior um pouquinho, para a gente enxergar melhor. Vou colocar tudo em negrito. E essa daqui eu vou colocar menor um pouquinho. Só para dar um destaquezinho. Nove. Bom, então o que a gente já fez? A gente já colocou aqui dois ativos. Um é a referência. O outro é o ativo que eu quero analisar. O que mais? A gente colocou as variações percentuais de cada ativo. A média móvel de cinco. A média móvel de nove. Mediana do período. Aqui a mediana de cinco períodos. E a mediana de nove períodos. Uma coisa que está me incomodando aqui. Esse bordo aqui, ele poderia estar formatado, né? Está feio para caramba. Aliás, não precisa nem estar esses centavos aqui, né? E Bob, a gente usa pontos. Então, vou deixar aqui do jeito que a gente geralmente desliza. E essa data aqui também está muito esquisita. Olha só. Ela tem data e horário. Formatar isso aqui. Uma data que a gente usa. Visualmente, fica mais legal. Pronto. Aqui já está começando a ficar com a carinha do nosso aplicativo aqui. Que a gente fez. Beleza? Bom. Uma outra coisa que eu fiz na outra planilha. Aquela planilha original. Eu selecionei isso aqui. E coloquei um cinza bem clarinho. Que é para dar uma diferenciada aqui na cor. Para não ficar confundindo. Aqui também a gente coloca mais um cinza aqui. Para dar essa diferenciada. Pronto. Agora já está com a carinha mais legal, né? Bom. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Está vendo que eu tenho o Ibov aqui. Eu tenho a Petrobras. E aqui eu quero fazer outra coisa. Eu quero colocar aqui. 3,25, né? Percentual. Então, isso aqui. Seria legal se a gente colocasse aqui. Esse formato aqui. Esse ali. Percentual. Está bom. Aqui também. Se eu colocar a negrita. Eu acho que fica legal. Está bom. Quando você quer aumentar esse tamanho aqui no automático. Basta você clicar duas vezes, tá? Quando aparece essa figurinha aqui. Você clica. Ele já coloca do tamanho que tem que ficar o campo inteiro. Você quer ver? Deixa eu mudar aqui para você ver. Está muito largo, né? Você vem aqui. Ficou duas vezes. Ele já coloca no tamanho ideal. Beleza? Sabia disso? Então. Mais uma coisa para o seu caderninho. Então, tá. A gente já tem aqui um negócio bem legal. Por exemplo. Eu tenho Petrobras 90 dias. Primeira coisa aqui. Vamos botar 30 dias. Estou colocando poucos dias aqui. Para andar rápido, tá? Porque senão a planilha fica muito pesada. Aí, se a gente colocar poucos dias, ela fica levezinha. Aqui, a gente já viu que deve ter esquecido alguma coisa. Bom, ela está calculando aqui. Ah! Olha só. A gente colocou aqui o is blank aqui, né? Ou é branco. E aqui a gente não colocou. Então, a gente vem aqui. Também não me interessa ficar colocando aqui uma informação dessa forma. Se não tiver o campo aqui, então a gente não quer que apareça nada. Is blank. Eu venho e coloco isso aqui. Fechei. Ponto e vírgula. Branco. Beleza? Posso botar isso aqui, ó. Ótimo. Resolvido a minha vida aqui. Então, o que eu faço? Venho aqui e faço isso também. Ponto e vírgula. GIF. Is blank. Mesma coisa. Ponto e vírgula. Fechei. Pronto. Mais um aqui. A gente já fechou. Ótimo. Ótimo. Mesma coisa. Ponto e vírgula. IF. Is blank. Fechou. Ponto e vírgula. Branco. Ok. Deixa eu fazer logo aqui. A gente já copi de uma vez só, né? Ó. Ponto e vírgula. IF. Is blank. Bem. Seleciono aqui. Branco. Tá. Então, eu tenho essa e essa já com a fórmula ok, né? Então, eu venho, copio e ctrl c e já posso colocar para todo mundo aqui. Beleza. Aqui eu vou copiar um pouquinho mais para cima aqui porque são diferentes, né? Pronto. Então, eu já coloquei aqui 30 dias. Vamos colocar aqui menos dias ainda. Só para ver se está funcionando. Viu? Já está funcionando. Vamos colocar aqui nossos 45 dias. Tá? Pegando aqui meus 45 dias de período. Isso aqui está funcionando. Se eu quiser, por exemplo, vale... Vale... Opa. Vale 3. Vamos ver o que ele faz. Pronto. Já me trouxe vale também dos mesmos 45 dias. Se eu mudar aqui, 90 dias. Fechou. Você já tem um sisteminha aqui de médias, móveis, medianas, móveis. E isso aqui já está funcionando do jeito que a gente quer. Ele pega o período que eu selecionar aqui e o ativo que eu selecionar aqui. Aqui falta uma coisinha ainda, né? Eu faltar eu formatar isso aqui. Vamos colocar aqui número. Pronto. Bom, você viu que já tem muita coisa aqui. A gente já deu uma dada boa aqui na planilha. No próximo vídeo a gente vai dar uma sofisticada. Isso aqui já está funcionando? Tá. Mas está do jeito que eu quero? Não. Caso você não esteja entendendo, vai ficar desse jeito aqui. Eu venho aqui. Se eu digitar aqui. Vamos botar aqui a média de 9 aqui e a média de 21 aqui. Olha só. Está vendo? Isso aqui já ficou automático. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Espero vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. E aí E aí E aí E aí